Olá, para você ligado no canal Rua, Carol Guimarães falando direto da Blockchain Real Festival 2023. Ao meu lado, Bob Burnequist, um dos maiores nomes do skate brasileiro e mundial. O cara que tem um avatar há muitos anos, né? Você tem o próprio avatar há muitos anos, né, Bob? Pois é, pois é. O meu avatar é desde 1999. E o que você pode falar, assim, dessa edição da Blockchain Real Festival? Você que está nesse meio, né? Você que veio do skate e agora está migrando também para essa área de tecnologia, Web3, enfim. Esse futuro que, na verdade, já não é mais futuro, é o presente. É, a gente está aqui no stand da NFT Brasil, né? No Blockchain Real. E a tecnologia e o skate andam juntos há muito tempo, né? Desde que eu comecei a andar de skate, a gente gosta de filmar manobras, né? Desde a época do VHS, você ficar assistindo depois que você andou de skate o dia inteiro, aí você vê como estão as manobras. Então a gente acaba evoluindo assim. Conforme vai evoluindo, né? Hoje a gente usa muitas redes sociais, você tem que trabalhar a sua imagem, aí vem a inteligência artificial, vem a conexão com a NFT e seus fãs, aí tem toda uma mistura. Então tem que acompanhar isso, né? Não é só andar de skate. A gente tem, desde o lado empresarial, patrocínios, marketing. E agora, né? Com esse projeto, e aqui também você vê o Skate Cuida, que é um instituto que eu fundei. Então, conectando o lado social, né? Incentivando as pessoas, né? Para poder ajudar mais pessoas, né? Com a captação do nome que eu construí. Então é isso. E falando um pouquinho desse lado social, né? A gente chegou a conversar já sobre isso. O instituto, ele usa o skate como ferramenta. E isso aqui agora você está indo um pouquinho além, né? Eu queria que você falasse dessa união da tecnologia dentro do Instituto Skate Cuida. Eu acredito que tem muitas vagas de emprego, tem uma linguagem que é importante a gente aprender, como inglês, português, e aí a linguagem matemática, a programação. Então incentivar essa noção para você poder andar com a sua vida de uma maneira melhor, porque você usa as ferramentas, né? Então o skate é uma ferramenta. O computador é outra, né? A sua linguagem é outra. Então o Skate Cuida encontrou esses momentos, né? Trabalhando com a aula de programação, né? Onboard, ensinar como é que faz para abrir uma carteira e fazer seu NFT. E enfim, e aí assim a gente vai puxando os assuntos, mas no final, né? A gente gosta de andar de skate. Então a gente vai Prativa. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.